Daí pra você no Toque Brasileiro, Marina, Charme do Mundo de Marina Lime e Antônio Cícero. Flávio Venturini de Borges e Brant, Paisagem da Janela Galcosta de Djavan, Azul. E assim, amigos, apresentamos Toque Brasileiro Melhor da MPB, mais um programa líder, a GFM 90,1, que volta amanhã a partir do meio-dia. Oferecimento Clínica Amo, Amo Me Cuidar, Amo Saúde da Mulher e Amil, Cuidando Certo para você viver o seu melhor. Talvez você já conheça a Clínica Amo e a sua atuação na oncologia, mas a Amo é muito mais. Somos saúde da mulher, somos prevenção, somos diagnóstico de ponta, somos acolhimento, somos integração no cuidado. Somos Mais Amo para você ter mais saúde. Consultas e exames 4020-5599. Responsável técnico doutora Vanessa Dibal, CRMBA 15978. A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004-1000. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. 60 minutos, de segunda a sexta, às 11 da manhã e às 4 da tarde, você tem uma hora de música sem intervalo. 60 minutos, GFM 90,1, para quem gosta de música. E você está ouvindo a GFM 90,1, música, informação 5 para 1. GFM acontece. Ofrecimento Laboratório Spalazane. Realizamos exame para Covid-19. Ligue e agende 3054-1050. E atacadão autosserviço, o lugar de comprar barato. A Assembleia Legislativa da Bahia deve votar nesta quarta-feira, projeto de lei que permite ao governo do Estado conceder a Central de Abastecimento e Mercados Populares a iniciativa privada. O presidente da Casa, Adolfo Menezes, convocou sessão extraordinária a partir das 3 horas da tarde para apreciar a proposta. O texto de autoria do Poder Executivo permite ao governo fazer a concessão dos mercados do Rio Vermelho, das Sete Portas, do Gunjá, de Paripe e da Ceasa, do Cia Aeroporto, todos em Salvador, e do mercado do produtor em Jaguacuara, no interior baiano. Segundo a Executivo, as concessões permitirão ao Estado levantar recursos para viabilizar empreendimentos industriais, comerciais e de serviços. GFM No Itaigara Memorial, você agora conta com um moderno e integrado serviço de urologia, com atendimento para homens, mulheres e crianças, reunindo consultas, exames especializados e cirurgias, realizados em um único lugar, por uma equipe de médicos diferenciados. Quando pensar em atendimento urológico, pense Itaigara Memorial Urologia. Agendamento 3352-9000 Responsável Técnico, Dr. João Braulio Nogueira Macedo, CRM 3706 Você lembra daquela bolsa que você deu para sua mãe em 2010? Ela usava para tudo. E aquele vestido azul de 2015? Ficou incrível! 2018 foi aquele perfume maravilhoso que virou o cheirinho dela. E ano passado, entregamos com toda a segurança em casa aquele tênis que você escolheu. Nós amamos fazer parte dessa história e este ano não vai ser diferente. O presente perfeito continua aqui. Dia das Mães Shopping Center Lapa. Faz parte da sua vida. Vem com tudo, Gebo Toyota! Toda linha Yaris 2022 com bônus de até oito mil e taxa de zero setenta e nove. Corolla XEI 2022 com parcelas a partir de oitocentos e noventa e nove. Todos no ciclo Toyota com recompra garantida, cinco anos de garantia e até cem por cento da FIC no seu seminovo. E mais, venha fazer seu test drive no Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. Gebo, comércio Pituba, Luccai e Santo Antônio de Jesus. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Consulte condições em gebo.toyota.com.br Gente, vou fazer uma pausa agora para falar de saúde. E quando a gente fala disso, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. Ela oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios. Tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com a sua empresa, é cuidado com o seu funcionário. Procure seu corretor ou ligue. 3004-1000. Amil. Cuidado certo, pra você viver o seu melhor. Ô, véi, mãe, é barril. Barril dobrado. Ela cuida de mim, da casa, trabalha fora e ainda tem tempo pra namorar. Ai de você que falem de um filho dela. Eu não digo nada, viu? Aliás, eu digo sim. Eu te amo como a zorra, maninha. Dia das mães chove em piedade. Um amor sempre presente. Ô, Júnior, que bagunça é essa nessa casa? Opa, aí, véi, mãe, acabando com a minha declaração? GFM. Sua saúde sempre como nossa prioridade. Esta é a filosofia da Promédica há mais de cinquenta anos. Contamos com uma sólida rede própria, composta por quatro hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, com a qualidade que você merece. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica. Produtos individuais e empresariais. Ligue 4007-2380. ANS 32861. Você aprendeu a usar álcool em gel e máscara. Mas você já sabe como se proteger das chuvas? Não jogue lixo nas ruas, rios e bueiros. Não desmate as encostas. Fique atento ao nível da água. Não atravesse ruas alagadas e ao primeiro sinal de deslizamento. Saia logo de casa. E não esqueça, em caso de emergência, diz que 199. Operação Chuva. É a Prefeitura de Salvador trabalhando para enfrentar as chuvas e salvar vidas. Prefeitura de Salvador. Toda mãe tem o dom de deixar a vida especial. Mas agora é a sua vez de retribuir esse carinho. A cada 200 reais em compras, ganhe 80% de desconto na troca por um cálice. E concorra até oito geladeiras Slim. Você também pode personalizar uma garrafa de cerveja com o nome dela, gravar vídeos no nosso site. Niu ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário. É cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004-1000. A Niu. Cuidado certo para você viver o seu melhor. Agora uma hora você conectado na ZYC 330, rádio GFM 90,1 MHz, Salvador, Bahia. Para quem gosta de música. Eu sou o Paulo Gomes. Juntos até as duas da tarde. GFM 90,1 MHz. GFM no trânsito. Ofrecimento Gabor Toyota. Comércio Pitúbalo Caia e Santo Antônio de Jesus com lojas abertas. Itaigara Memorial Clínica da Dor. Para a dor, o alívio. 3352-9000. Iluminação de verdade é na Nova Bahia Materiais Elétricos com a temporada mais avante. Barão de Cotegipe, número 917 Mares. E para quem está circulando com Salvador, vamos atualizar o trânsito com o repórter Igor Dandas. Vamos lá, Paulo. O tráfego está lento na descida de Pau da Lima, sentido São Rafael, desde a Vila Canária até o início de São Marcos, onde aí sim o tráfego volta a ficar apenas intenso. Como é um trecho relativamente curto, não há necessidade de buscar outros desvios. Para você que desce agora de Nova Brasília ou Cajazeiras, encontra ótima fluidez tanto na Via Barradão como na Avenida 29 de Março. Para você que está no centro da cidade, há boa fluidez agora no entorno do Diego de Tororó. E se o objetivo final é chegar ao acesso norte, o rótulo do Amacaxi, mais à frente você pega ótima fluidez em toda a Avenida Bonocó. O açaí atacadista está de portas abertas, cuidando para você economizar. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite! E daqui a pouco o repórter Igor Dantas traz novas informações para você. Não perca a classe no trânsito. Estamos apresentando o Toque Brasileiro Melhor da MPB, líder também na internet. Agora 15 minutos para uma hora. JFEMB 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 JFEMB